Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E como prometido, hoje, finalmente eu trouxe um vídeo onde eu vou comparar o primer da Dalla, o No More Pores, com o primer da Bruna Tavares, o BT Blur. E aí, gente, qual será que é o melhor? Vamos lá ver? Antes de começar esse vídeo, queria lembrar você de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeo novo e deixar o seu like se você gostar desse vídeo que vai me ajudar bastante, ok? Bom, gente, então vamos lá. Vou começar falando da embalagem, que é bem parecida, tá? Os dois vêm a mesma quantidade de produto, 10 gramas. Sobre a textura, deixa eu abrir aqui pra vocês. A textura desses dois primers aqui, ela é bem diferente, tá? Ó, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é da Dalla Makeup e esse aqui é o da Bruna. O da Dalla já é mais creminho, tá? É mais cremosinho, eu vou mostrar na minha mão também. E é mais fácil de aplicar. O da Bruna já é uma pastinha mais dura, uma serinha mais durinha, sabe? Então, ó, esse daqui é o da Dalla, o Nomopores. Percebam que, ó, ele já é um creminho, tão vendo? Ó, eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem, ó. Ele já desliza bem fácil, ó. É um creminho mesmo, tá? Ele é bem mais facinho de aplicar. Isso aqui na minha mão, gente, é resto de um delineador da Playboy que eu estava testando na minha mão e... Tomei banho, passou o dia, no dia seguinte e não saiu da minha mão, tô chocada. Esse lado aqui eu vou passar o da Bruna e esse lado aqui eu vou passar o da Dalla Makeup. Então, Bruna, Dalla Makeup. Importante dizer que eu já hidratei a minha pele, tá? Na verdade, eu usei esse protetor solar aqui que ele já é bem hidratantezinho, então eu já uso como hidratante protetor da Rock, tá? Mas só passei ele, porque a minha pele é seca, né, gente? E eu pretendo depois de passar os primers, passar a base, então não faz sentido eu não hidratar essa pele antes. Primeiro, eu quero que vocês vejam bem o antes da minha pele. Percebam que nessa região aqui, ó, eu tenho um pouquinho mais de poros abertos e um pouquinho no nariz. Eu não tenho tantos poros abertos assim, porque a minha pele, ela não é oleosa. Mas eu tenho, então dá pra ver já o efeito. Então, ó, vou começar com o da Bruna. Vou pegar aqui na minha espátula, ó, essa quantidade aqui. Vou passar pro meu dedo. E eu começo dando batidinhas. Ó. Vou passar aqui também. Na minha linha de expressão que eu tenho aqui no rosto. Eu, como eu falei, o da Bruna é um pouquinho mais durinho de espalhar. E quando você espalha, você sente uma sensação um pouquinho mais oleosa. Ele não é oleoso, tá? Não fica oleoso na pele. Porém, quando você espalha, você tem essa sensação. Depois seca, tá, gente? Então, ele não fica oleoso. E aí eu vou dando batidinhas. Também vou passar um pouco aqui na região embaixo dos olhos. Ó, peguei mais um pouquinho. E também vou passar aqui nessa região. Aí vou dar o zoom de novo aqui pra vocês olharem. Olharem, ó, Bruna e nada na pele. Ó. É, como esse lado aqui tá com um certo vício por causa do hidratante, percebam que aqui, ó, já não tem. Então, quem tem pele oleosa, eu sinto que ele dá uma controlada boa na oleosidade sim, tá? Vou passar também um pouquinho aqui nessa parte da testa. Eu também tenho algumas linhas de expressão. Então, aqui, ó, desse lado, eu vou sempre dando batidinhas pro produto ir penetrando. E dando leves arrastadas também, ó. Ó. Aqui, percebam como ele minimizou, né? Não vai sumir com a linha de expressão, né, gente? Isso aqui não é milagre. Mas, ó, ele minimizou bem, ó, a minha linha de expressão aqui. E a desse lado. Tão conseguindo ver? Bom, agora, nesse lado aqui, eu vou aplicar o da Dalla Makeup. Tá? Então, eu vou usar o outro lado da minha espátula. Ó. Esse aqui, ele já é bem mais um creminho mesmo. Então, ele é muito mais tranquilo de aplicar. Peguei até demais, né? Vou aplicar aqui, aqui. E um pouquinho aqui também, na linha abaixo do olho. E faço do mesmo jeito, tá? Ó, vou dando batidinhas e arrastando pra ele penetrar bem na pele. E aí, vou dar o zoom aqui de novo. E, ó, já estou deixando a luz baixa pra vocês conseguirem ver bem, ó. Dalla Makeup. E aqui, Bruna Tavares. Então, ó. Pra vocês darem uma olhada, ó. Aqui na testa. E aí, como eu fiz com o da Bruna, eu também vou passar um pouquinho aqui no queixo. No nariz, gente, não tem como eu fazer metade e metade. Então, eu vou passar o da Dalla no nariz todo. Mais aqui na ponta, que é onde eu tenho alguns poros mais abertos no meu nariz. Bom, agora nós vamos para a base. Vou continuar deixando essa luz um pouquinho mais baixa pra vocês conseguirem enxergar bem. Vou usar essa base aqui da Pausa Pra Feministas, a versão antiga dela. A minha na cor 0,5. Porque ela é uma base de alta cobertura e ela marca um pouquinho as linhas e os poros. Então, vou usar essa base. Geralmente, eu uso ela diluída. Hoje, eu não vou usar ela diluída. Eu vou usar ela normalmente. Coloquei aqui o meu arquinho, pro meu cabelo não me atrapalhar. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui. E vou colocar aqui algumas partes do rosto. Essa base, gente, ela é bem do meu tom de pele. Então, talvez aí na câmera ela fique até clara por causa das luzes que eu tô usando, né? Pra fazer a iluminação do vídeo. Mas, ela tá no meu tom certinho, tá? Vou dando batidinhas, tá? Com a esponja. Não vou arrastar essa base pra não arrastar o primer que tá aí embaixo. Pronto, base aplicada. Tô parecendo um fantasma, né, gente? Mas, confia em mim. Esse aqui é o meu tom mesmo. Não está errado. As luzes é que fazem a base ficar assim, desse jeito, mais clara. Porém, quando terminar aqui essa maquiagem, vai ficar mais harmonioso, né? Base aplicada. Esqueci de falar, mas a minha esponjinha, ela tá úmida, tá? Então, é bom levar essa consideração também. Vou dar o zoom aqui pra vocês. Aqui embaixo, nos olhos, já falei isso em outros vídeos, mas as minhas linhas aqui são muito profundas. Então, assim, não vai fazer milagre, tá, gente? Então, é normal essa base marcou. Aqui, ó, eu senti que marcou menos do que o normal. E nos poros, no geral, ó, eu achei que ficou bem bonito. Porque essa base... Opa, tem uma parte aqui do meu nariz que tá sem base. Porque essa base, ela costuma marcar bem os meus poros, tá? Então, ó... Eu tô vendo que a pele tava com um efeito bem lisinho aqui, ó. E aí, ó, o que vocês acharam? Lembrando que esse lado aqui é o BT Blanc da Bruna. E esse aqui é o Nomo Pores da Dalla Makeup, ó. Dalla Makeup. Bruna Tavares. Então, gente, vou terminar de fazer aqui a minha pele rapidinho. E volto pra mostrar pra vocês. E vou ficar o dia todo com essa base no meu rosto. No final do dia, eu volto aqui pra mostrar como que ficou... Se marcou menos do que o normal, em relação à durabilidade. E aí, a gente vai ver isso no final do dia. Voltei, gente, com a maquiagem finalizada. Então, selei a minha pele, né? Com pó, passei iluminador, blush, contorno, tudo direitinho. E aí, agora, eu vou ficar o dia todo com essa maquiagem. Dia todo, o máximo que eu puder do dia, né? E aí, depois, eu volto pra vocês mostrando como que essa pele ficou com o BT Blanc da Bruna Tavares de um lado e o Nomo Pores da Dalla Makeup do outro. E aí, a gente vai ver durante o dia como que a base vai se comportar com esse primer embaixo. Voltei, gente. Agora são 7 horas da noite. Quando eu terminei a maquiagem, eram umas 10 horas da manhã. Então, eu fiquei bastante tempo com esse negócio na minha cara. Tô doida pra tirar a maquiagem, que tá me incomodando já. Mas, enfim, vamos pro zoom. Lembrando que esse lado aqui é o da Bruna e esse daqui é o da Dalla Makeup. Desconsiderem isso daqui, ó, e aqui embaixo dos meus olhos. Por quê? Pra quem não sabe, eu fiz cirurgia refrativa e depois disso, meus olhos ficaram muito secos. Então, toda hora eu tô passando colírio. Então, é normal que eu tire um pouco da base, tá? Ó, mas eu bem olhando aqui, ó... Aqui é a área do bigode chinês, ó. Essa parte aqui. Tô de casaco, gente, porque aqui no Rio de Janeiro de noite tá fazendo um friozinho. Então, vou botar um casaquinho, senão eu passo frio aqui. Olhando aqui no espelho, gente, eu achei o efeito dos dois primers bem parecido. Aqui minimizou bastante, né? Claro que marcou um pouquinho ao longo das horas, mas marcou bem menos do que eu esperava com essa base da Pausa Pra Feminist, que é uma base bem grossa e com alta cobertura, então marca bastante. Em relação aos poros, como eu falei pra vocês, meus poros não são tão dilatados assim, porém achei que disfarçou bastante, principalmente aqui na pontinha do nariz, tá? E achei, sim, que ajudou na durabilidade da base, porque essa base aqui da Pausa Pra Feminist, geralmente eu não consigo uma durabilidade muito grande com ela. E com esses dois primers eu senti que ajudou, sim, na durabilidade, tá? Aqui nas linhas abaixo dos meus olhos, senti que deu uma amenizada, tá? Mas como essas linhas são bem profundas, então não adianta. Um pouquinho sempre vai aparecer. No geral, gente, eu achei o efeito dos dois muito parecido. O que eu tenho pra falar pra vocês? Eu achei que o primer da Bruna, ele deixa a pele um pouco mais sequinha do que o da Dala. Então, se você tem a pele oleosa, talvez você vai gostar mais do da Bruna do que o da Dala, tá? Não que o da Dala deixa a pele pegajosa, nada disso. Ele também deixa a pele sequinha, só que o da Bruna deixa mais sequinha. E como a minha pele é seca, eu percebi isso ainda mais. Então, assim, se você me perguntar qual que eu prefiro na minha pele que é seca, eu prefiro usar o da Dala Makeup, tá? Porque eu não sinto que fica tão seco, né? Não deixa a minha pele pedindo água. Porém, se você tem a pele oleosa, eu aconselho o da Bruna, porque o da Bruna deixa esse acabamento um pouquinho mais sequinho. Lembrando que a diferença é pouca, tá, gente? Gente, ignora essa maquiagem aqui dos meus olhos, com esse glitter tudo acumulado aqui. Tava testando uma paleta da Pop, inclusive, e aí esses glitters acumularam todinho na minha pálpebra, mas enfim, isso aí é assunto pra outro vídeo. Bom, gente, então se vocês me perguntarem qual que é o melhor, eu achei os dois muito, muito parecidos, tá? Com essa única diferença da relação do sensorial de seco na pele, né? O da Dala, ele é melhor em relação ao preço, né? O da Dala é muito mais barato que o da Bruna. Então, meu conselho é, se você quer investir num produto com bastante qualidade, com mais ativos, que vão ter benefícios na sua pele, eu te aconselho a comprar o da Bruna Tavares. Porém, se você quer dar uma economizada, porém quer um primer que realmente dê diferença nas suas linhas de expressão e nos seus poros, eu aconselho o da Dala Makeup, ok? Bom, gente, então essa é a minha opinião final sobre esses dois produtos, esses dois primers. Resumindo, eu achei o efeito dos dois muito parecido na pele, exceto em relação ao sensorial, né? O da Bruna fica um pouquinho mais seco na pele do que o da Dala, pouca coisa, porém fica. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo, desses dois primers. Eu vou ficando por aqui, vou tirar essa maquiagem agora da minha cara. Não se esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho